Em termos de concurso público, se eu souber de alguma irregularidade, a que órgãos eu devo recorrer, procuro o PROCON, procuro qual instituição? Quais as instituições? Nós vivemos numa democracia e numa democracia nós temos muitas instituições que fiscalizam. O primeiro grande fiscal de um concurso é o próprio candidato, aquele que pode ser prejudicado com um concurso mal formulado ou que contenha irregularidades. De um modo geral, como vige o princípio da confiança na administração, da credibilidade dos atos da própria administração, é a própria administração que deve saber da irregularidade do concurso. Então, se é uma irregularidade que vem pelo comportamento irregular de algum candidato, alguma coisa no dia da prova, um gabarito que indevidamente foi fornecido antecipadamente, que parece fugir ao controle da própria administração, isso deve ser levado ao conhecimento da administração. Se a administração ainda assim não tomar providências, há mecanismos institucionais. Um deles é o Ministério Público. Essa notícia, essa informação de irregularidade pode ser levada ao Ministério Público. Cada promotoria de justiça em cada comarca está apta a receber essas informações e dar o andamento a essa apuração que for devido para aquela irregularidade. Mas o Ministério Público tem casos em que não é da alçada do Ministério Público e sim de advogados particulares? Sim. Há situações que são do próprio candidato. Por exemplo, a discordância relativamente ao gabarito de determinada questão, uma interpretação daquela questão que queira ser levada, questionada diante da própria banca, um recurso dirigido à própria banca, sem interesse do próprio candidato. Então, vamos lá.